Boa noite a todos Eu não estou querendo causar polêmica não E também não estou se levantando contra a vida de igreja, de ministério nenhum Eu só estou aqui para falar uma realidade Porque eu marquei o compromisso com uma igreja hoje E eu vim até aqui, num bairro próximo de ônibus Com as minhas filhas, ó Entendeu? Daí a irmã me mandou uma mensagem agora há pouco de noite Falando para mim que não ia ter como pagar a minha passagem Ou pagar o Uber para me botar para a minha casa Entendeu? Eu marquei um compromisso de estar honrando uma igreja De estar louvando hoje numa igreja Em cima da hora a irmã fala para mim que não tem como Pagar o Uber para me botar para a minha casa com as minhas filhas A gente pagou a passagem de vim e para aí a gente não tem A gente vai pedir carona para o motorista Que isso não aconteça mais, irmãos Porque quando é com pessoas de nome As igrejas fazem de tudo para levar Pagam o tanto que for Agora quando a gente é humilde Faz isso com a gente Que isso não aconteça mais Porque a obra do Senhor Jesus tem que ser com ordem e com decência Ó, a gente está aqui no ponto de ônibus Eu e minhas filhas, ó Eu e minhas filhas E a gente vai pedir carona Para a gente voltar para a nossa casa Que isso não aconteça mais, irmãos E eu não vou mais marcar a agenda para louvar para ir de ônibus Entendeu? Eu não vou mais Não porque eu não sou humilde Mas porque eu não mereço isso Isso não é para mim Se for para mim fazer a obra de Deus Vou fazer lá na minha igreja Onde eles estão precisando Daí a igreja que souber Abençoar o profeta E dar o valor a todo mundo Tratar todo mundo igual Daí sim eu vou Caso ao contrário Não me chame mais A paz do Senhor